Vamos entrar ao tema do momento, arroz doce, porque quando recentemente foram anunciadas as mudanças na S.O.A., eu acho que eu e outras pessoas que manifestaram isso publicamente também, foi quase que inevitável, toda a gente achou que eventualmente a S.O.A. quereria fazer aim à equipa da For the Win. Vocês enquanto equipa, nesse momento em que ainda nada tinha sido anunciado, nada tinha sido falado, o que é que vocês pensaram? Tremeram um bocadinho? Acho que já estávamos à espera, porque se os S.O.A. fossem alterar o line-up, que pensávamos que ia ser só o Arki, claro que vinham a nós tentar buscar um jogador, mas tiraram o setador também e vieram logo buscar dois, é complicado. Eu acho que se fosse só o Arki a sair e viessem só tentar buscar um, acho que não tinha uma hipótese em vir buscar um jogador, duvido que ele aceitasse. Mas vieram buscar dois, foi a decisão deles sair, a gente somos amigos, apoiámos completamente a decisão deles e em vez de ficarmos a lamentar a saída deles, fomos procurar logo dois novos jogadores e acho óbvio irmos buscar o setador, porque é um jogador muito bom, com muita experiência e acho que não tínhamos outra opção sem ser ele. Fomos buscá-lo, eu já me dou com ele há algum tempo, não bastante, algum, e acho que vamos trabalhar para sempre melhor. Falando do Custom, nunca joguei com ele, não o conhecia, mas estas últimas semanas temos andado a treinar, tenho gostado bastante dele. É uma pessoa inteligente, é bom jogador e está sempre a querer trabalhar e eu gosto disso, de quererem trabalhar. Boa, boa. Como é que... Não sei se esta é uma pergunta delicada, mas imagina, há sempre um período de habituação nas equipas, vocês perderam dois elementos, ganharam dois elementos novos, também com o VTS como treinador da For the Win, portanto vai sempre ter que haver aqui um período em que vocês vão ter que se adaptar e provavelmente vocês vão trabalhar nisso, ou aliás, já começaram a trabalhar nisso. De que forma é que tu achas que essa alteração pode afetar, ou de forma positiva ou negativa, a vossa prestação na Pro League? Vai afetar sempre. Já estávamos muito habituados a jogar todos juntos, posso dar o exemplo do Jerks e do Dias, eles já jogam há um ano e tal, dois anos juntos e não precisavam de estar sempre a comunicar um com o outro porque um já sabia o que é que o outro fazia, o outro também já sabia como é que o outro se adaptava e não precisavam de falar porque se conheciam bastante bem um ao outro. Agora temos que trabalhar tudo do zero, é sempre difícil começar tudo do zero. Eu mudei posições também, eu estou a fazer as posições do Jerks, já não sou âncora, sou segundo contacto de suporte, estou a fazer as posições do Jerks, estou a gostar bastante por acaso e foi a minha decisão mudar. Ah, foi tua? Sim, fui buscar o Custom, fui eu que quis mudar de posições porque já estava farto de estar no mapa, tipo no fundo do mapa, como é que se diz, a ponta esquecida, já estava farto, queria estar na zona de guerra e decidi alterar. E estamos a trabalhar bastante, o VTS também, o novo elemento da equipa técnica, acho que nos vai trazer bastante coisas novas e vamos trabalhar bastante, com o estado de agora também vai ser o Iguel, vamos passar a função de Iguel para o estado de hoje e deixar o Dias mais livre, que é para ele conseguir fazer bem a função dele, que o Dias é muito bom a ganhar espaço, sem o peso nos ombres ter que saber o que é que os outros estão a fazer e acho que vai correr bem, temos só o tempo de irá. Uau, boa. Achas que o facto do estado de hoje, repara, o estado de hoje já fez parte da Fora da Vini e regressa agora com um peso e uma carreira e uma experiência totalmente diferentes. Achas que este percurso que ele teve com a Só, toda esta experiência da RMR, pode vir a ser uma vantagem para vocês? Sim, a gente olhava sempre para o Só como jogadores superiores a nós pela experiência que eles tinham e o estado de entrar no nosso line-up, na nossa equipa, vai trazer uma experiência muito grande, muito elevada, certas decisões de jogo que a gente não sabia ou que não estava habituado ou nunca viu e ele vai trazer isso, formas de comunicação se calhar muito melhores do que a gente tinha e acho que só vai trazer coisas positivas o estado de hoje. Olha, independentemente destas alterações, que no fundo são normais a acontecer, sobretudo em altura de player break, há sempre esta expressão que eu acho que foi o Zorlac que começou com ela, que é a dança das cadeiras, é normal ver se isso cá dentro, ver se isso lá fora, portanto independentemente de tudo, eu acho que vocês estão de parabéns, vocês fora da Wynn, pelo percurso que de facto têm vindo a fazer e desejo mesmo que continuem a fazer, acho que está Portugal inteiro a torcer por vocês. Agora, olhando para dentro, olhando para fora, que jogadores é que tu admiras? Eu admiro muito o Simple. O Simple... Porquê? Por muitas razões, ele é muito inteligente a jogar, está sempre no sítio certo, ele não faz as minhas posições, mas uma pessoa vê o Simple a jogar e ele está sempre no sítio certo, a hora certa, faz tudo o correto, é muito consistente, é muito bom. Nasceu para jogar o jogo. Nasceu para jogar o jogo? Sim. Boa frase, o rosto doce, boa frase. E cá dentro? Nacional? Eu não me foco, como é que eu posso dizer isso? Não sigo muito um jogador cá dentro, mas eu diria o Fox e o Mood pela história que eles têm, mas eu não, como é que eu posso dizer, não sigo o jogo deles, gosto da história que eles tiveram, deram, como é que eu digo, elevaram o sucesso português, o Fox e o Mood e o Mood também pela história dele e acho que não há outros dois nomes que eu possa meter em Portugal, se não esses dois. Muito bem. E tu tens de stream também? Sim. Twitch.tv barra? Arrozdoce com dois zezes. Arrozdoce com o quê? Arroz com dois zezes. Ah, com dois zezes, já percebi. Sim, doce. Ouviram malta? Twitch.tv barra Arroz com dois zezes, doce, onde tu vais jogando e vais criando a tua comunidade. Quantos seguidores é que tens, por acaso? Posso te respeitar, sim. Acho que é oito mil. Uau. Oito mil. Boa, boa. Continua a fazer esse trabalho. Entretanto, acho que deves, para criar a tua comunidade. Eu comecei, sim, comecei só porque a malta gosta bastante. Eu vejo-me, tipo, meto-me no meu lugar, no lugar das outras pessoas. E também gostava de... Sim, eu quando não jogava competitivamente, eu queria estar em casa a ver um profissional a jogar. Por exemplo, eu gostava muito do Scream, na altura, que eu apoiava muito, era ídolo, ídolo, fã, do Scream. Sim. E eu estava sempre à espera que ele fizesse stream e ele não fazia. Então, eu agora, neste lugar, eu vejo as outras pessoas a quererem-me ver jogar. E então foi por isso que eu comecei a fazer mais live streams, para as pessoas me poderem ver jogar. Ah, que giro. Fizeste muito bem, olha. Propos para isso. Entretanto. E porque já nos aproximamos perigosamente daquele momento de desafio. Durante a MLP, e vou pedir ao Vitor para nos mostrar esse vídeo, a MLP fez conteúdos muito engraçados nesta última, que foi a Enlan. E há um momento em que tu és apanhado... Isto é o quê, Ruz Doce? É um queque de chocolate? É, sim. É um queque de chocolate. Portanto, tu és rapaz de doces. Podemos dizer isso ou não? Sim, podemos. Este momento foi engraçado, por acaso. Isto foi o Flávio, acho que foi o que é assim o nome dele, que é um árbitro da MLP. E estávamos quase a começar o jogo, faltava para aí 5 minutos, e eu estava cheio de fome. Fui buscar um queque e sentei-me a comer. E ele levantou-se do lugar de árbitro, pegou na câmara e começou-me a filmar. Sim. Foi engraçado o momento. Foi giro, tanto que eu usei isso até num report que eu achei muito engraçado. Portanto, Arroz Doce, tu já tinhas que vir preparado para isto, que é, por causa deste momento em que tu comes um doce, por causa do teu nick, vamos ter um desafio relacionado com sobremesas. Ok. Vamos a isso? Vamos. Vamos a isso. Então, Arroz Doce, tens uns cartõezinhos do teu lado direito, pedia-te que pegasses nele, se faz favor. Posso ver? Podes ver. Ok. Eu tenho exatamente os mesmos cartões. Vou mostrar. Ui! Então, ai meu Deus, isto é tanta gente, olhem, até vou fazer assim. Não, vou-te explicar o que é que vai acontecer, que eu própria não sei muito bem, porque isto saiu da mente criativa da Joana, com a ajuda de toda a equipa da RTP Arena. Basicamente, nós vamos ver várias imagens de sobremesas e dentro das várias figuras do CES que temos aqui, o Theo, o Chelsea, o Fox, se calhar era mais bonito a mostrar, não era? Agora, deixem-me ver. O Zorlac, a Zana, o Staldodo, o Berdaté, o Mute, o Fox, não, esperem, desculpem, este é o Fox. O Fox, o Chelsea e o Theo, agora sim, vamos ter que adivinhar a quem é que pertence a sobremesa que vai ali a aparecer. Vai ser difícil. Pois vai ser difícil. Questão número 1, eu não sei. Isto foi tudo preparado por eles, portanto, vamos estar no fundo os dois a concorrer, um contra o outro. Aparece a sobremesa e nós mostramos o cartãozinho. Ok. Vamos a isso? De quem é que achamos que é? De quem é que achamos que é a sobremesa preferida. Se acertar uma é vitória. Sim, exatamente. Depois vamos ver quem é que ganha. Se ganha, se ganho eu, mas até só que não sei se me vou safar. Agora, vou ter que abrir isto, porque senão... Vamos lá à primeira sobremesa. Ok, isto é bolo de bolacha. Esta é fácil, eu digo já porquê. É fácil? Espera aí, não, Deus, eu tenho que dar a minha também. Espera aí, bolo de bolacha. Bolo de bolacha. Ai, Deus, não sei. Esta é fácil, tu dizes já porquê. Se tu achas que é fácil e dizes já porquê, eu vou dizer o Theo. Sim, é o Theo. Será que acertámos? Acho que sim, porque... Não! Acho que sim. É o Fox. É o Fox. Ai, isto está mal. Eu estava lá em casa, na catedral dos esportes e o Theo estava sempre a comer bolo de bolacha. Mas, olha, nem todos os jogadores que estão aqui vão ter sobremesa a aparecer ali. Temos jogadores a mais para nos complicar a tarefa. Ok. Portanto, agora, tiramos o Fox de lado, porque, olha, já foi. Desculpa, Fox. Vamos à próxima sobremesa. Isto é o quê? Isto é pão de ló, isto é pão de ló de Rio Maior, de ovos de Rio Maior. Pão de ló. Não percebo nada disto. Pão de ló. Isto é bué da bolo? Tu já provaste isto? Não. Isto é bué da bolo. Ai, é muito doce, mas isto é bué. Ai, sei lá quem é que eu vou dizer. É assim, por exemplo, o Zorlac, eu acho que não vai muito pão de ló. Não sei. O estado também não... Rio Maior. Eu não sei onde é que é isso. Epá. Não fica aqui longe. Ai, não sei. Eu vou errar. Vou dizer o BHT. Eu também vou aqui com uma difícil. Então. Um cozano. Vem, bora. Só porque é difícil. Exato. Pode ser que é certo. Vamos ver. Olha. Onde é? Isto é mentira. Isto é mentira. Tira o Theo de lado, pronto. Já está. Oh, carazes. Não vamos ganhar nada. Vamos mais. Mais uma. Ai, não sei o que isto é. Sei, sei. Tiramisu. Tiramisu. Quem é que teria? Ai, dada esta resposta. Quem tem cara disto? Hum. Sabes? Eu acho que agora vou dizer a Zena. Mas tu já disseste, já não podes usar. Não, tu ainda podes usar. Se ela está aqui. Eu vou dizer a Zena. Mas eu... Quero usar este. O Zor. Quero usar o Zor. Olha, parece-me bem. É o Stardust. Ah, não vamos acertar uma. Não vamos acertar uma. Portanto, o Stardust sai. Ah, sério. Temos mais? Nem sei. Ai, isto é bem da mão. Ok. Cheesecake de... Cheesecake de maracujá. Cheesecake. Ai. Cheesecake de maracujá. Agora estou indecisa outra vez. Cheesecake... Entre quem? Acho que o Zorla gosta de cheesecake. Eu estou entre estes dois. Zorla aqui e Mute. O Mute eu não conheço os gostos dele. Olha, eu vou para o Mute. Está feito. Então eu vou com o Zorla. Um deve acertar. Vamos ver? O Zorla outra vez. Ah! É um Mute! Quase. Finalmente um ponto. Final. Portanto, já podes pôr o Mute do lado. Exatamente. Já está. Acho que ainda temos mais duas. Vamos lá. Vamos lá. É de acertar mesmo. Já estou em vantagem. Isto é baba de Camilo. Portanto, é assim. Sobra-nos Zorla, BHT, Zana e Chelsea. Isto está muito complicado. Espera aí. Qual de vocês tem baba de Camilo como sobremesa favorita? Eu vou arriscar na Zana outra vez. Não, 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 não. Vou no BHT. Vou no BHT. 2-0, então. Achas? Sim. Eu queria meter o Zorla. Mas tu podes meter os mesmos que eu. Eu sei, mas... Ah. Estava-me a apetes a meter o Zorla com uma terceira vez seguida. Tem que acertá-lo de uma vez. Ah, não, não. O Zorla com uma terceira vez. Ah! É a Zana! Ai, não acredito. Eu não acredito que eu ia... Eu ia escolher a Zana. Ai! Tem que haver uma quarta. Portanto, agora vamos para a última. Doce da avó. Doce da avó. Portanto, arroz doce. Ai, arroz doce da avó. Ai, esta é especialmente a pensar em ti. Esta já sei qual é. Já? Não me mostres, não me digas. Eu acho que sei. Arroz doce da avó. Não está aqui a minha cara. Não, porque já sabemos que não é a tua sobremesa favorita. Agora, arroz doce da avó. Eu tenho uma ideia. Mas não sei se é verdade. Mas não posso dizer. Não digas, não. Arroz doce da avó. Olha, vou para o Zorla. E tu também? Sim, porque eu vi. Eu acho que é ele. Está certo. Porque eu lembro-me de ver uma stream e ele disse que no Natal gosta muito de comer arroz doce. Eu lembro-me de uma stream. Então agora, vou ter que perguntar. Vítor, quem é que ganhou? 2-1 para mim? Sim. Desculpa, arroz doce. Muito giro. Queria também aproveitar para agradecer a todas estas figuras que receberam a pergunta mais inusitada de sempre que é qual é a tua sobremesa favorita. E devem ter ficado a pensar mas estes malucos querem saber isto para quê. Portanto, beijinhos e obrigada a todos. Sabes, arroz doce. Eu nesta altura costumo dizer desafio superado. Mas não vou dizer. Estou a brincar contigo. Portaste-te lindamente. Não, brincadeira. Tinha que ser. Em função do arroz doce tínhamos que... É lá que fomos da norte a sul do país. Por isso é que o Zorla gosta de mim. Por isso é que o Zorla gosta de ti. Mas gosta mesmo. Sim, eu sei. Ele elegeia muito, muito. Elegeia muito a vossa equipe. Eu vejo sempre as vozes. E eu ouço sempre. Por acaso ainda não ouvi opiniões. Nem fui ver ainda opiniões relativamente às mudanças. Devo ter que ir espreitar a stream do Zorla para ver o que é que ele diz. Ele já falou sobre isso? Não faço ideia, por acaso. Também não me importei muito em ouvir as pessoas a falar sobre isso. E acho muito bem. Eu costumo, por acaso, vejo sempre as opiniões, o que é que a malta diz e não sei o quê. Mas por acaso, agora com as mudanças, não liguei muito a saber o que é que dizem. Mas porquê? Tipo, não te queres deixar afetar por opiniões? Não, eu não me afeto muito. Porque eu gosto muito do Jerks e sei que, lá no fundo, sei que, pela saída dele, vão falar mal dele e eu não quero ler isso. Achas? Sim. Tenho a certeza que vão falar mal dos dois jogadores que saíram da For The Win e não quero estar ali sobre isso. Porque, se falarem sobre mim ou sobre a nossa equipe, isso não me afeta. Mas, pela saída deles, eu não quero muito saber sobre isso. E, sobretudo, sendo duas pessoas de quem tu gostas muito e com quem estavas muito bem. Mas, olha, os comentários mal não interessam para nada.